Na manhã deste sábado foi realizado no cemitério Parque da Saudade a missa em intercessão a todas as almas, intercessão às pessoas que já partiram para a eternidade e muitos fiéis da Igreja Católica estiveram presentes. Apesar da chuva que caiu durante o momento da celebração, eles ficaram firmes intercedendo e rezando junto com o padre Vagno Riato, que falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa programação do Dia dos Finados da Igreja Católica. Como sempre, o pessoal de Juara tem uma grande devoção e a celebração agora de manhã vai ter a outra celebração na parte da tarde. Foi muito boa a participação, bastante pessoas, mesmo com a chuva, as pessoas permaneceram fiéis até o término da celebração, nesse dia em que de modo especial nós rezamos pelos nossos entes queridos que faleceram para que eles, o mais rápido possível, alcancem o céu. Foi uma boa participação. Como o senhor destacou, apesar da chuva, isso não atrapalhou que os fiéis viessem a estar tendo o seu momento de intercessão, de estar buscando a presença de Deus aqui no cemitério. Exato. Como boa parte do povo são bem fiéis e entendem o sacrifício valioso também de oferecermos, fazermos algo que nos custa também para oferecer ao outro ser solidário com aqueles que partiram. Então isso tem um grande valor, uma grande alegria também, estarmos juntos então rezando nesse dia, sendo solidários com esses que nós amamos, que já morreram, para que o mais rápido possível eles estejam no céu onde um dia queremos todos estar junto com eles. Padre, sobre essa importância da realização dessas vistas em celebração ao dia dos finados, a celebração é muito importante para todos. É, como eu disse, lembrando, né, por exemplo, para a gente não confundir as coisas, né, a gente não reza para que eles sejam salvos. Isso é a nossa escolha durante essa vida. Uma vez que morreu, o juízo nos é dado, né. Mas nós rezamos porque nós acreditamos que eles, aqueles que, inclusive a gente reza pelos fiéis defunsos, né, os que morreram e são fiéis. Então vão para o céu. Mas ainda, por conta dos nossos pecados, precisamos pagar alguma pena, né. Então eles estão nesse tempo de purificação. E a nossa oração é para isso. Então, desde o início, a igreja rezava nas catacumbas. Desde o início, rezava também pelos vivos e pelos mortos. Pelos vivos, para que nos convertamos ao coração de Jesus, para que busquemos amar de verdade e ver os seus mandamentos. E pelos mortos, para que alcancem o mais rápido possível o céu. Rezamos e queremos que também depois rezem por nós. Padre, na sua celebração, o senhor mencionou em relação a um amigo, o Frei, que está sepultado aqui no município de Juara, aqui no cemitério. O que trouxe para o senhor essa memória? O frate Lucas, né, é sempre uma alegria lembrar dele. Como assim? A nossa vida, nós somos peregrinos aqui, né. Ele, um amigo e irmão, na verdade, foi antes. Foi antes, como alguns que nós amamos vão antes de nós, né. Mas nós rezamos por ele, porque essa é a nossa fé, né. A morte não é a última palavra. Pelo contrário, a morte é apenas o início de uma vida nova. E um dia nos encontraremos todos juntos na casa do pai. Eu rezo por isso. E como eu disse, eu acredito que pelas orações ele já está no céu. E um dia quero estar com ele também.